Música Música Mais um Música 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 Você vai ver o amor de Deus te levantar Quem tiver a ignorar Ele é mesmo resolvido Vou dizer que você nasceu pra vencer E já sabia o que você tinha mesmo Para o crescer e que se transfera a ti Ninguém pode perder Então você terá cumprido em cada barraca do Senhor Falou A culpa de Deus A culpa de Deus Quem tiver o passado O homem não te ajudou Quando tiver você na bênção Vou se arrepender Na lista de meu papel E você não fala Eu tenho medo de você Quem sabe o que eu tenho sabido Vou ser pra você Eu tenho fogo para mim A gente tem fiel Na verdade é minha ponte E o Senhor vai amar A minha vitória hoje tem sabor de mel E tem sabor de mel, e tem sabor de mel A minha vitória, hoje tem sabor de mel E tem sabor de mel, e tem sabor de mel A minha vitória hoje tem sabor de mel E tem sabor de mel, tem sabor de mel A minha vitória hoje tem sabor de mel Tem sabor de mel, tem sabor de mel A minha vitória hoje tem sabor de mel A minha vitória hoje tem sabor de mel Minha vitória Hoje tem sabor de mel Sabor de mel Aplauda o nome do Senhor Agradecer a felicidade de Jesus